Vai o Instituto da Democracia Portuguesa iniciar um conjunto de entrevistas com personalidades relevantes da cena política nacional que, pelo seu testemunho e pela sua atuação, têm muito a dizer a todos nós. Entendemos que essas personalidades têm ou uma história de vida, ou um conjunto de declarações muito precisas e muito focadas, que, procurando ultrapassar as generalidades e os discursos que todos conhecemos sobre a crise que o país atravessa, apontam caminhos. Apontam caminhos do ponto de vista cívico, caminhos do ponto de vista económico, caminhos do ponto de vista cultural. E a missão do Instituto da Democracia Portuguesa, que é uma missão de congregar todos aqueles que, com espírito verdadeiramente patriótico e democrático, acham que Portugal tem de fazer uma transição para uma democracia melhor, e que tem de chamar a sociedade civil. Essa missão do Instituto da Democracia Portuguesa, queremos que seja feita a várias vossas. Queremos que seja feita em harmonia, por personalidades de quadrantes muito diferentes, mas que se congregam no nosso Instituto e na nossa missão, porque todas elas abdicam daquelas particularidades e daqueles aspectos de cada um, para verdadeiramente poderem contribuir para o bem do mundo. São essas personalidades que falarão nestas épocas. em conducted a mesma discussão para o mundo. Em審 fogo, nós estamos comemorando os 100 anos da República. Nestes 100 anos, muita coisa aconteceu, que não foi simpática, em qualquer hora, mas um dos momentos mais marcantes foi, de facto, o 25 de Rio. Foi. Como é que viveu o 25 de Rio? Sim, eu ouvi o 25 de Rio, uma medida em que qualquer coisa que já não dava mais nada, que tinha dado várias coisas, sobre muito português, a aldeia portuguesa, o livro em sessão primária, essa mulher toda, estava acabado. E, portanto, quando acaba com a coisa, tínhamos ao menos a mesma posição que tem hoje, como é que se chama aquilo, a juventude rasca. Exatamente, a juventude rasca. E, portanto, o que se engano é melhor. Seja o que for. Seja o que for. O pior é que, há de sabermos, há de ter diretriz para o que é que deve ser. Não é começar, como há bocadinhos, antes que eu vou te mandar, não é pela terra, mas começar pela base. E a base é agarrar a gente à terra. E acha que o 25 de Rio começou pelo técnico ou começou pela base? Não pelo técnico, nem pela base. Quer dizer, o 25 de Abril herdou muita coisa em que não tocou. Nem tinha poder, não tinha capacidade para tocar. Abriu, abriu janelas, mas depois não resolveu assuntos. Por isso é que a Espanha não teve um 25 de Abril, mas teve uma redução mais profunda que o 25 de Abril. E com maior possibilidade de desenvolvimento. E também vimos onde se interrompeu esta linha de continuidade de desenvolvimento, o resultado foi negativo. a Grécia, até a própria Itália, mas se isso é um caso, que era mais uma federação do que um país, não é? Não é? Não é um conjunto de assuntos. A estabilidade maior na Europa, menor. Tudo isso. Temos de olhar para tudo isso. E acha que nós estamos a viver tempos semelhantes ao que se vivem na véspera do 25 de Abril? Ou seja, é possível que nós estamos à beira? Nunca há tempos semelhantes. Só há referências semelhantes. Tempos são sempre diferentes. Estamos a viver outro tempo. E com outras referências, só com referências. Ou sem referências. E nós, o perigo que corremos é não ter referências. Não sabemos para onde vamos. É pouco dizer que o Sócrates vai ser substituído pelo passe-escoelho para ficar tudo muito contente. Agora é que vamos ter o país em ordem. Os aspectos são muito mais profundos de realização do país, não? Portanto, esse problema da terra é um problema de realização do país. Não é um problema de desenvolvimento da atividade económica e da agricultura. É um problema de resolução do país. Então, a solução seria a termos outra vez a monarquia? Seria este o momento o exato? Porque a monarquia vem poder levantar todos os problemas sem se destruir a raiz comum do país. Se não conseguir essa raiz comum, isso... No fundo, foi o que aconteceu, não é? A República acabou por eliminar essas comércias, eliminar os valores... Exatamente. E agora não se sabe o que é que há de fazer à República. E agora não tem maneira... E a única maneira que tem viva agora neste centenário é voltar à Primeira República. Voltar ao passado. Como eles não têm nada antes da Primeira República... Exatamente. Voltam àquele e não têm nada para depois. Porque, para depois, não é a continuidade do Estado Novo que veio apenas dar força à República. Mas, de certa forma... Veio, veio, veio... Há força certa... Imensa forma... Há força à República... Tudo que passou para a República com uma mascarada... Como foi as aldeias portuguesas... Aquela fantasia toda... Sem... Sem contínuo... Apenas coisa... Dizendo isto está no ouvido. E não estava. E não estava. E não estava. E não estava. Exatamente. E continua a estar, por exemplo... Vamos lá.